Não entendo como o mundo que faz coisas tão maravilhosas Possa ser tão mal Tenho aqui uma porção De coisas lindas nesta coleção Posso dizer que eu sou Alguém que tem quase tudo O meu tesouro é tão precioso Tudo que eu tenho é maravilhoso Por isso eu posso dizer Sim Tenho quase tudo Essas coisas humanas são úteis Mas pra mim são bonitas demais Para o povo do mar são inúteis Mas pra mim ainda é pouco Quero mais Eu quero estar onde o povo está Eu quero ver um homem dançando e passeando em seus... Como é que eles chamam? Como é que eles chamam? Ah, pés Com barbatanas não se vai longe Tem que ter pernas pra ir andando e pra passear lá na... Como é que eles chamam? Como é que eles chamam? Durante a noite e durante o dia Lá eles andam com alegria Tudo eu faria Eu só queria ser deste mundo O que eu daria pela magia de ser humana? Eu pagaria por um só dia poder viver com aquela gente Conviver e ficar fora dessas águas Eu desejo Eu desejo Eu desejo Eu almejo Este prazer Eu quero saber o que eles sabem Fazer perguntas e ouvir respostas O que é o fogo? O que é queimar? Será que eu posso ver? Quero saber Quero saber Quero morar Naquele mundo cheio de ouro Quero viver Não quero ser Mas deixe mais Por um só dia Meu nome é Aline Gil E se você gostou desse vídeo Compartilhe com seu amigo Marque ele aqui embaixo Deixe seu like tá bom? E você também pode visualizar no youtube Se estiver no facebook Me siga nas redes sociais Beijo no coração e até a próxima